Não, não, o senhor quer saber a verdade e o senhor está aqui firmando que isso aí é verdade. Mas é verdade? Eu confio? Eu confio, excelência? Eu confio como o senhor confia no seu Jairo José Mamador? Opa, senhor vereador, senhor vereador, os dois vereadores estão convidados a se retirar. Os dois vereadores estão convidados a se retirar da sessão. Os dois, vereador. Falta respeito com a população camponovense. Falta respeito. Veio 182 mil reais no mesmo estado. Vereador, o pé. 182 mil é nosso, o pé. Me respeito, o senhor me jogou primeiro. Os dois estão convidados a se retirar. É uma vergonha para a nossa população camponovense.